O bicho vai te comer, o bicho vai te comer, ele vai papa você, corre Papa, 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 bicho papão, o bicho papão vai te pegar novinha, corre Bicho papão, vacilou, ele papa, viu? Bicho papão, papapá, papapão Chama, pele galinha Esse bicho papão não tá papão não, viu? Ele papa é outra coisa, novinha Papi do pai da fuleração, essa é nossa, viu? O bicho vai te comer, o bicho vai te comer, o bicho vai te comer Ele vai papa você, vai! Ui, papapá, 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 papapão Eita, bicho papão malvado Ui, papapá, papapá, papapá Bicho papão, papapá, papapá, papapão Bicho papão, papapá, papapá, papapão É pão de maio, papapá, papapá, papapão Bicho papão, vacilou, ele papa, viu? Papapá, papapá, papapão Bicho papão, papapá, papapá, papapão Bicho papão, papapá, papapá, papapão Bicho papão é papo de mar, meu Deus, não aguento mais não Papo 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 Chama, pede galinha nas teclas Vai papar tudo é bicho papão Se chupou aqui papapai Papo Papo papapá